O ND Notícias começa falando de um caso polêmico que aconteceu em Criciúma, no sul do estado. O prefeito Clésio Salvaro foi denunciado por discurso homofóbico. Em um vídeo divulgado ontem, ele usou o termo viadagem para falar sobre o conteúdo utilizado em sala de aula por um professor da rede municipal. O vídeo, publicado no início da noite da quarta-feira, repercutiu rapidamente. Nele, Clésio Salvaro explica os motivos que levaram à demissão do professor admitido em caráter temporário. O docente levou à sala de aula do nono ano do ensino fundamental o vídeo de uma música do cantor crioulo. O prefeito definiu o clipe desta forma. Nas escolas do município, enquanto estiver aqui de plantão, isso não vai acontecer neste tipo de atitude. Em nota oficial, o município destacou que as aulas em Criciúma têm base nas diretrizes curriculares que fazem parte de um plano de ensino unificado e que reúne os conteúdos que devem ser ministrados aos estudantes. E que o vídeo, que a nota citou como inapropriado, não consta nesse plano e está em desacordo com a proposta do Conselho Nacional de Educação. A fala de Salvaro repercutiu ainda mais que a demissão do professor. A vereadora Giovana Mondardo prometeu denunciar o prefeito ao Ministério Público por fala homofóbica. Hoje pela manhã me reuni com dois advogados que fazem parte da Comissão de Direitos Humanos da OAB e também fiz um acolhimento a esse professor que jurídico e psicologicamente também já está mais tranquilo e tudo bem encaminhado. Mais do que isso, a gente organizou uma denúncia, uma notícia ao Ministério Público que serão assinadas por várias entidades, inclusive nacionais. Atos de vandalismo foram registrados em pontos de Criciúma. Teve pichação na Catedral da Cidade, numa agência bancária e num colégio particular da área central. O caso chegou até o próprio cantor crioulo, que se manifestou pela internet. O cantor definiu a demissão do professor em Criciúma como lamentável. Em meio à polêmica, também teve gente que condenou a exibição do vídeo em sala de aula. O caso veio à tona pela coordenadora da Embratur para o Sul do Brasil, Júlia Zanatta. Agora me digam, pais, vocês acham que isso é material para uma aula de artes? Se você quer passar isso para o seu filho em casa, é problema seu. Mas isso não é assunto para ser passado em sala de aula. O município ainda indicou que casos semelhantes que tiverem denúncia devem ter o mesmo desfecho. O professor será, ou o profissional que apresentou este tipo de vídeo, ou este tipo de comportamento inapropriado, será exonerado de forma imediata. Agora o Ministério Público vai apurar a conduta do prefeito na exoneração do professor. Um procedimento foi instaurado para investigar se atitudes de Clésio Salvaro violou princípios da dignidade humana previstos na Constituição. E ainda se a exoneração ocorreu dentro dos limites legais. Após a análise das informações preliminares, a promotoria de justiça vai tomar as providências cabíveis. E até poderá remeter o caso para outras áreas, como infância e juventude, moralidade administrativa e criminal. O caso também está sendo acompanhado pelo núcleo de enfrentamento aos crimes de racismo e intolerância. Em forma de protesto, uma manifestação contra a homofobia deve acontecer neste sábado no Parque da Prefeitura.